Olá, eu moro em uma cidade praiana do Rio Grande do Norte, e de vez em quando eu costumo ir à praia à noite para relaxar a mente após um dia estressante de trabalho. O som das ondas batendo suavemente na areia criava uma melodia tranquilizadora, mas algo no ar indicava que essa noite seria diferente. Caminhei pela costa, o ar salgado tocando meu rosto enquanto a escuridão se aprofundava. À medida que eu me afastava da orla, a praia mergulhava em uma escuridão profunda, e o único ponto de luz era a fraca luminosidade proveniente das estrelas distantes. Eu caminhava sozinho, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Foi quando notei uma sombra indistinta à beira-mar, algo que se movia de maneira irregular. A curiosidade venceu o medo, e me aproximei da forma escura. À medida que a lua emergia das nuvens, revelou uma visão que gelou o meu sangue. Uma criatura grotesca, coberta por uma camada viscosa, rastejava para fora das águas. Seus olhos eram grandes e brilhavam em um tom anormal. A coisa se assemelhava a um homem, mas seu rosto era grotesco. Era de uma criatura desconhecida. Era corcunda, e tinha os braços longos que alcançavam o chão. Suas garras se estendiam como tentáculos sinistros. O choque tomou conta de mim, observando o horror se desdobrar diante de meus olhos. A criatura emitia murmúrios indistintos. Uma mistura de sons que pareciam sussurros distorcidos, de outra dimensão. Enquanto a criatura avançava para a praia, eu recuei, lutando contra o impulso de fugir. O som do mar parecia distante. Como se a própria natureza estivesse retendo a respiração diante do ser monstruoso que emergeia das profundezas. Era uma abominação, uma fusão de pesadelo e realidade que desafiava a minha compreensão do mundo. A criatura agora, completamente fora d'água, virou-se em minha direção. Seus olhos fixaram-se nos meus. A coisa começou a vir em minha direção. Em pânico, corri pela praia. Olhei para trás e apenas vi a criatura se dissolvendo nas sombras. Mas sua presença ainda permaneceu em minha mente. Eu corri até alcançar a ola, ofegante e aterrorizado. Desde aquela noite, tenho pesadelos recorrentes com uma coisa horrenda que vi na praia. A praia, uma vez um refúgio de tranquilidade, tornou-se um palco de pesadelos intermináveis. A experiência alterou a minha perspectiva da realidade. O desconhecido, antes uma fonte de curiosidade, agora era uma ameaça palpável. Enquanto as ondas continuam a beijar a costa, eu me pergunto se outras criaturas aguardam nas sombras da noite, prontas para desafiar a nossa compreensão do que é possível neste mundo sombrio. O desconhecido, antes uma ameaça palpável. Olá, me chamo Guilherme e o que irei relatar aqui é sobre uma criatura que eu e mais dois amigos vimos. Em uma quinta-feira à noite, eu encontrei com os meus dois amigos, o Lucas e o Cristiano. Estávamos dando umas voltas pela cidade, bebendo e indo em vários pontos. Estava tudo tranquilo, até que o Lucas citou que havia uma galera acampando em um morro, ali próximo à cidade, em um morro que já conhecíamos. Como já estávamos bêbados e animados, resolvemos ir até lá. Pelas onze horas da noite, começamos a subir o morro. Estávamos indo tudo tranquilo pelo caminho. Era uma estrada corta e ruim. E no topo do morro, havia um portão trancado. Tivemos que deixar o carro escondido em uma rua, a uns cinco metros abaixo da entrada. Pulamos o portão e fomos ao encontro do pessoal que estava lá em cima. Eu estava com uma lanterna e queria dar um susto neles, pois a maioria que estavam lá em cima eram meus conhecidos. Caminhamos até uma barraca e, do nada, algo muito grande pula do mato. Aquilo estava ali perto da barraca, mas correu quando eu apontei a lanterna. E só vimos o mato se mexendo. E pela mexida do mato, parecia ser uma coisa muito grande. Que eu até mesmo pensei que pudesse ser um dos rapazes que estava ali no meio do mato, fazendo alguma coisa. Até mesmo fumando um baseado. Eu até comecei a brincar, dizendo que eu queria assustá-los. Mas foram eles que deram um susto na gente. E começamos a rir. Mas seja lá quem ou o que estava naqueles matos, não saiu e nem falou nada. Começamos a nos aproximar das outras barracas. E eles estavam por ali. Demos um oi para todo mundo. E percebemos que não havia ninguém fora da barraca. Seja lá então o que estivesse naquele mato há alguns minutos atrás. Não eram coisa deles. Ficamos assustados. Mas continuamos por ali. Porém, perto da meia noite, decidimos nós três apenas subir até o topo do morro. Pois lá havia uma vista linda e um balanço. E então fomos indo. Havíamos esquecido do ser que pulou naquele mato há algum tempo atrás. Até porque, naquele momento, já estávamos mais bêbados do que antes. E não estávamos com medo algum. E na metade do caminho, que era cerca de uns dez minutos de caminhada para cima, ouvimos um barulho no mato. E no momento em que apontamos a lanterna em direção àquele barulho, vimos aquela criatura. Parecia um cachorro. E aparentemente, aquela coisa estava de pé. Era simplesmente assustadora. Porém, no mesmo segundo em que olhamos para aquilo, novamente aquilo correu para o meio do mato. Não entendemos o que aquela coisa queria. E estávamos quase no topo. E fomos indo. Ficamos um pouco lá. Tentando entender o que era aquela coisa. Até que, em certo momento, olhamos para trás. E novamente aquilo estava olhando para a gente. E ao perceber que vimos ele, ele saiu correndo em quatro patas, em direção à antena que havia no topo do morro. Quando vimos aquilo, não pensamos duas vezes. E começamos a correr muito rápido, descendo aquele morro. E ali estávamos correndo perigo. Pois o morro era muito forte. E correndo rápido do jeito que estávamos, era muito fácil tropeçarmos e nos acidentar gravemente. Depois de correr muito, paramos um pouco e tentamos escutar alguma coisa. E a cerca de dez ou quinze metros de nós, podíamos escutar umas respiradas, muito ofegantes. E, antes, aquela respiração não era humana. Nem olhamos para trás. Apenas pulamos o portão e corremos para o carro. Estávamos realmente muito assustados. O motorista, que era o Cristiano, demorou um pouco para ligar o carro, pois ele estava muito assustado e suando frio. Não deu tempo nem de avisar a galera o que estava acontecendo. Conseguimos descer com o carro e voltar para a cidade. E ficamos nos perguntando o que será que era aquilo. Mas, até hoje, sem nenhuma resposta. Porém, aquilo só poderia ser um lobisomem. Não há outra explicação. Felizmente, no dia seguinte, a galera que estava acampando, conseguiu retornar para a cidade em segurança. Com a graça de Deus, aquela criatura não foi até o acampamento deles. Ou se foi, não quis incomodá-los. Aquele terror que passamos, espero não sentir nunca mais. Boa noite. Olá, meu nome é Félix. Félix. E o que irei relatar aqui, aconteceu no ano de 1963. Naquela época, meu pai era um caminhoneiro. E ele fazia a linha de Porto Velho para Manaus e de lá para o Rio Branco. Eu viajava direto com meu pai. Em um certo dia, meu pai pegou uma carga para Manaus à noite. Porém, estava chovendo muito. Meu pai era muito bom motorista. E quando ele colocava a mão em um volante, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E por essa confiança, eu nunca tinha medo de viajar com meu pai. Mesmo assim, sempre que pegávamos a estrada, eu pedia a Deus para que não acontecesse nenhum mal. Quando chegamos na BR-309 à noite, muitos caminhões estavam atolados. E quando chegamos naquele local, eu pedi para que meu pai parasse, para que eu pudesse fazer minhas necessidades. Logo, eu entrei no caminhão e continuamos seguindo viagem. Mas em uma certa altura em um morro, meu pai não conseguiu subir com o caminhão. Pois ele ficou atolado ali. E estávamos longe de todos os outros caminhões que estavam atolados juntos. Meu pai, então, avistou um local à frente que parecia ser uma fazenda. Estava a dois ou três quilômetros da rodovia. E fomos para lá. O senhor que encontramos por lá era muito gentil. Quando chegamos, contamos a ele a história. Depois dele e a esposa dele entender tudo o que aconteceu com a gente e com o nosso caminhão, eles ofereceram sua casa para que passássemos a noite. Depois de pensar muito, meu pai concordou com o convite e acabamos dormindo por ali. Quando o dia amanheceu e estávamos prestes a começar a caminhar aqueles dois, três quilômetros em direção ao caminhão, O dono daquela fazenda disse ao meu pai, se você ver um garoto de 14 ou 15 anos pedindo carona, não dê. Pois ele vai querer te enganar. Meu pai achou aquele conselho estranho, mas não deu importância e começamos a caminhar até o caminhão. Depois de esquentar o caminhão, meu pai e eu finalmente conseguimos desatolar-lo e saímos dali. Ao chegar na estrada de asfalto, que ficava a cerca de cinco quilômetros, Meu pai avistou uma criança que parecia ter exatamente 14 ou 15 anos e estava com a mão estendida pedindo carona. Meu pai, sem nem mesmo estar lembrando do que aquele senhor havia dito, parou o caminhão e com sua generosidade perguntou ao menino o que ele estava fazendo ali. O garoto disse que seu pai estaria em um posto mais à frente. Tanto meu pai e eu achamos isso estranho, mas meu pai acabou dando carona a ele, pois não queria deixá-lo sozinho no meio da estrada. Quando eu olhei nos olhos daquele menino, eu achei muito estranho e tomei um susto, pois os olhos deles eram vermelhos. Após andarmos mais alguns quilômetros, aquele garoto pediu para que meu pai parasse e disse, é aqui que eu moro. Meu pai e eu achamos aquilo estranho, pois o garoto havia dito que seu pai estaria o esperando em um posto de gasolina. E assim que meu pai parou o caminhão, aquele menino com uma força descomunal quebrou o parabrisa do caminhão e saiu por ele em uma velocidade incrível. Aquele garoto, com uma forma muito estranha, saiu correndo no meio da mata fazendo barulhos assustadores. Aquele menino já não mais parecia ser um ser humano e sim um grande animal. Eu comecei a ficar com muito medo e com a graça de Deus conseguimos continuar seguindo a viagem. Quando chegamos em Manaus, meu pai entregou a carga e mandou trocar o parabrisa e pegamos uma carga de volta para Porto Velho. E quando retornamos a Porto Velho, encontramos aquele senhor que deu aquele conselho na fazenda. Meu pai lembrou de suas palavras e contou a ele o que tinha acontecido. E então aquele senhor começou a contar. Ele disse que em uma certa ocasião, em uma estrada escura, uma criança pediu carona para ele. E ele mandou que a criança entrasse, mas que ela fez a mesma coisa que havia feito com meu pai. E segundo aquele fazendeiro, aquele garoto morreu por um caminhoneiro. E aquele caminhoneiro nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele está preso em Porto Velho. Segundo aquele fazendeiro, diz a lenda que se esse garoto pede carona e você dá e tenta fazer alguma coisa com ele de mal, você não sai daquela estrada vivo. Mas quando o garoto percebe que você é uma boa pessoa, ele pede para parar o caminhão e sai correndo pelas matas. Hoje meu pai já é aposentado. E mesmo ele já estando bem velho, vira e mexe. Nós dois lembramos daquela viagem. Que tivemos essa experiência terrível. Boa noite. Boa noite. Olá. Me chamo Francisco. Moro em Camusim, no interior do Ceará. Tenho 25 anos. Moro com minha esposa e minha filha de dois meses. E o que vou relatar aqui aconteceu em outubro do ano passado de 2021. Eu e minha mulher fomos morar com uma tia dela em uma cidade próxima chamada Barroquinha. A casa dela ficava na zona rural da cidade. Era afastada de tudo, cercada por mato e uma estrada de terra que levava até a cidade. Havia algumas casas, mas ficavam bem afastadas. Minha mulher estava grávida, já bem próxima de dar à luz. Era uma noite de quinta para sexta, por volta de uma hora da manhã, quando eu acordei com o barulho de muitos cachorros vindo ao longe na estrada. Eu me levantei e fui verificar. Verifiquei se as portas estavam trancadas. E nesse momento cheguei na porta da sala. Ouvi um barulho forte vindo do quintal. Era um barulho de panelas caindo. Nesse momento, minha mulher acordou assustada e eu saí correndo para ficar ao lado dela. Foi então que escutei uma batida forte na porta da cozinha. Parecia que a casa inteira tremeu por causa daquela batida. Eu fiz sinal para minha esposa não gritar, nem fazer barulho. Tranquei a porta do quarto e fui para a cozinha, deixando a minha mulher no quarto. Peguei um facão que eu sempre deixava do lado da pia. Gritei para o que quer que tivesse lá fora nos deixar em paz. E que eu não tinha medo dele. Nesse momento, veio um outro barulho. E dessa vez, junto com alguns grunhidos. E mais um outro som que nem consegui destinguir naquele momento. Não sei se eram gritos ou rosnados. Peguei o facão e dei três pancadas na porta. E gritei novamente para ele ir embora. Mas o fato de eu ter gritado parece que só serviu para deixar aquela fera que estava lá fora ainda mais furiosa. Só estava eu e minha esposa na casa. As outras pessoas haviam saído para uma festa. Minha mulher estava no quarto desesperada rezando. E novamente escutei outra batida na porta. Nesse momento, eu me enfureci. Pensei na minha mulher grávida e na minha filha que estava para nascer. Então, corri até a sala e abri a janela bem devagar e fui andando. Fui andando até o quintal. E foi nesse momento que eu pude ver o tamanho daquela besta. Aquela coisa estava de pé como um ser humano. E parecia ter cerca de dois metros de altura. Tinha orelhas compridas, unhas grandes e dentes caninos saindo para fora de sua boca. Aquela coisa babava muito. Suas pernas pareciam de um cachorro. No momento em que eu vi aquela besta, eu paralisei. Meu corpo não queria me obedecer. Devo ter ficado ali por no mínimo uns 30 segundos. Até que aquela besta deu outra investida contra a porta. E deu para ouvir uma das maçanetas caindo no chão. Nesse momento, eu comecei a correr atrás daquela coisa com um facão na minha mão. Comecei a deferir vários golpes contra aquilo em suas costas. Eu estava com muito ódio dentro de mim. Pensando na segurança da minha esposa e da minha filha. Aquela besta furrava de dor. E eu continuava golpeando sem parar. Até que em um certo momento, a coisa conseguiu se afastar um pouco de mim. E saio correndo urrando para dentro do mato ao lado. Eu voltei correndo para dentro de casa. Entrei no quarto. E fui ver como estava a minha mulher. Felizmente, apesar de estar totalmente apavorada com os sons em que estava escutando. Ela estava bem. Eu me tranquei no quarto junto com ela novamente. E ficamos ali. Cerca de uma hora depois, começamos a escutar barulho de uma moto chegando. Era a tia dela. Eu contei o que havia acontecido. E eles não acreditaram. Até ver como estava a porta da cozinha. Assim que amanheceu, arrumei nossas coisas e voltamos para nossa cidade. Não falamos nada para ninguém. Felizmente, hoje estamos seguros dentro da cidade e com a minha filha já em nossos braços. E com o trauma que pegamos, nunca mais queremos morar ou até mesmo dormir por uma noite que seja em uma zona rural. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Josimar, tenho 23 anos, moro na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. O que irei relatar aqui, não aconteceu comigo, mas sim com meu avô que se chama Antônio. Ele sempre gostava de contar para mim e para seus outros netos e bisnetos, quando íamos passar as férias do final de ano, no sítio dele e da minha avó Teresinha. Que hoje em dia, já se encontra com seus 71 anos de idade. Eles moram no estado do Piauí, perto de um povoado chamado Monte Santo. Hoje em dia, graças a Deus, meu avô ainda é vivo e já está com seus 77 anos de idade. Apesar de estar em uma idade avançada, ainda assim ele trabalha em suas roças. Meu avô sempre foi um homem de palavra e nunca gostou de mentiras, nem mesmo brincar com o sobrenatural. Ele tinha uma grande plantação de feijão, milho e mandioca. Essa plantação, ficava do lado de um grande açude do povoado, que ficava a cerca de 15 quilômetros dali. Na época, o povoado não era tão grande quanto hoje. Não havia mais do que 45 famílias morando por ali. E o que tinha lá, era apenas um pequeno postinho de saúde, que ficava em uma casinha de taip. Havia também uns bares, pequenas bodegas. Era assim que os mais velhos chamavam na época. Nem energia elétrica, nem energia elétrica, o povoado ainda tinha. Todos os dias, meu avô ia até a sua plantação, em sua velha bicicleta monarque. Em um certo dia, do lado do açude, meu avô reparou que havia algumas pegadas por ali. Achou que era pegadas de boi, vaca ou jumentos, que bebia água por ali todos os dias. Ali perto da plantação, meu avô havia construído uma espécie de casa, para que ele pudesse guardar algumas coisas e descansar nos intervalos do seu serviço. E ao meio-dia, ele entrou nessa velha casinha para almoçar e tirar um cochilo. Ao acordar, ele continuou trabalhando até por cerca de três horas da tarde, pois tinha que ir para casa mais cedo, para resolver um assunto pendente que havia por lá. Ao terminar o serviço, ele sentou na beira da água e começou a fumar um cigarro de palha antes de ir embora. Enquanto ele fumava o cigarro, ele continuou reparando nas pegadas que havia visto mais cedo. E ao reparar mais precisamente, ele notou que as pegadas não eram de um animal comum. E por causa disso, ele continuou mais um tempo ali, tentando decifrar que as pegadas eram aquelas. E poucos segundos depois, chegou um velho amigo dele que se chamava Zé. Conversa vai, conversa vem. Meu avô comentou com ele das pegadas. O Zé olhou aquelas pegadas e também achou estranho. Também não conseguiu desvendar de qual animal seria aquelas pegadas. Meu avô ficou tão curioso que disse para o Zé que iria fazer uma tocaia para ver o que era aquela coisa. E o Zé respondeu, Compadre, esse bicho pode ser perigoso. Pode até te matar. Meu avô apenas olhou para o Zé e deu uma risada. Os dois desceram juntos para o povoado. E num caminho foram falando mais sobre o assunto. Meu avô se despediu de Zé e foi para casa. Chegando lá, meu avô contou para minha avó o que tinha visto na beira do açude e soube a conversa que tinha tido com Zé. E meu avô disse a minha avó que iria passar a noite na casinha da plantação para ver se conseguia flagrar a criatura. Minha avô ainda tentou dizer para que ele deixasse isso de lado, mas não adiantou. Por volta de umas cinco da tarde, meu avô saiu para resolver um assunto de dinheiro que ele tinha para receber. E na volta passou em um bar para tomar uma cachaça. Já era umas sete horas da noite, quando meu avô chegou, jantou, pegou sua espingarda e sua lanterna, montou na bicicleta e foi para o açude ficar na tocaia do bicho. Chegando lá, chegando lá, ele foi direto para a casinha e a noite foi passando até que caiu madrugada adentro. Meu avô ainda não tinha visto nada e acabou tirando um pequeno cochilo. Ele acordou umas três horas da manhã, a lua estava bastante clara e ele ficou ali fumando um cigarrinho e ouvindo umas músicas muito antigas em seu radinho de pilha que ficava ali dentro da casinha. A noite toda se passou e nada aconteceu logo cedo, logo cedo, às cinco horas da manhã, meu avô foi para casa. Ele passou na casa do Zé e a mulher dele já se encontrava fazendo café. Começou a conversar com ela e com o Zé enquanto filava um café dos dois e meu avô contou que não viu nem ouviu nada. Meu avô se despediu e foi para casa. Logo mais tinha que voltar para cuidar da plantação novamente. Naquele dia, minha avô foi para a plantação com meu avô. Fizeram o que tinham para fazer e voltaram normalmente do expediente. Naquela mesma semana, que já era quaresma, meu avô resolveu ficar na tocaia. Desta vez, ele estava animado a flagrar a criatura. Pegou sua lanterna e sua espingarda e foi para a casinha. Ele fechou a porta e deixou a espingarda no jeito. A madrugada caiu. Já era uma e meia da manhã, enquanto meu avô fumava um cigarro. De repente, ele começa a escutar algo dentro da mata. Logo acima da plantação, ele abriu uma pequena janelinha e olhou para os lados. Mas não viu nada. Passaram-se mais alguns minutos. E ele ouviu um rosnado perto da casa. Meu avô pensou. Só pode ser a coisa. Ele abriu a porta bem devagar e foi saindo em pequenos passos para não fazer barulho. E de repente, o bicho saiu correndo de dentro da mata para a beira do açude. Quando meu avô olhou para aquilo, ele falou. Meu Deus, que bicho demoníaco. Ele não pensou duas vezes e deu o primeiro tiro. Aquela coisa olhou para ele com uma cara de ódio. E começou a ir em direção do meu avô, rugindo muito. Meu avô logo deu o segundo tiro. E acertou o peito do bicho. Meu avô conta que aquilo caiu no chão. E ficou se contorcendo, gemendo e gritando. Passaram-se alguns segundos. E aquela coisa levantou novamente. Meu avô deu o terceiro tiro. E aquilo começou a gritar tão alto. Que meu avô se arrependeu todo na hora. Ele já estava desesperado. Já tinha dado três tiros naquela coisa. E ainda não tinha conseguido matar a criatura. Vendo aquela situação. Sem saber o que fazer. Ele começou a rezar. Repreendendo aquela besta. E foi nesse momento. Que a criatura deu um outro rosnado. E saiu correndo em direção às montanhas. Ele logo montou em sua bicicleta. E correu para casa. No caminho. Passou na casa de Zé. E começou a bater em sua porta. Enquanto meu avô gritava desesperadamente lá de fora. O Zé reconheceu sua voz. E foi ao encontro dele. Desesperado. Meu avô contou toda a história a ele. Passado mais algum tempo ali. Meu avô agora já mais calmo. Finalmente seguiu para sua casa. Depois daquela noite. Meu avô nunca mais ficou de tocaia. Mas sempre vai até suas plantações armado. Nem que seja com uma garruxa. Isso já se faz para mais de 30 anos. E até hoje. Meu avô ainda pensa. Em se encontrar com essa criatura. Boa noite. O Zé reconheceu sua voz. Boa noite. No meu avô é Fabiano. Atualmente moro na cidade de Campina Grande, no estado do Paraíba O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1988 Naquela época, éramos acostumados a ouvir histórias de assombração, lobisomem, entre outros Já que naquele tempo, era comum nós adolescentes ficarmos até tarde na rua Principalmente em uma praça do vilarejo onde eu morava Sempre ficávamos nessa praça com as outras crianças Eu e meus dois irmãos, que se chamavam Cristiano e Adriano Por ali também haviam bares que ficavam abertos até tarde E as pessoas ficavam conversando na calçada Era um clima bastante agradável naquele tempo Minha mãe dava alvos em uma escola municipal, à tarde e à noite E meu pai já era aposentado e tinha um pequeno comércio ali no local Como o vilarejo onde morávamos era uma zona rural Tínhamos o costume de juntarmos nós os adolescentes E sairmos à noite por aqueles matos em busca de aventura A cada saída dessas que dávamos à noite Cada vez andávamos mais longe Só que tudo começou a mudar quando uma família de vaqueiros criadores de gado Mudaram-se para uma grande fazenda que tinha ali perto Depois que essa gente se mudou para aquele local Quase todos os dias houve uns disparos de armas de fogo Acho que eles treinavam tiro na fazenda E além disso, sempre tinha um vai e vem de cavalos Com o passar do tempo, fomos nos acostumando com aquela rotina E em uma noite de um fim de semana Marcamos uma aventura noturna Iriamos passar pela fazenda dos Cigantes Para nadar um pouco na velha lagoa que cortava a propriedade Naquela noite, nos reuníamos Éramos oito pessoas Eu, meus dois irmãos Um primo chamado Ailton E mais quatro vizinhos O meu primo, o Ailton Sempre carregava uma lanterna E ia na frente iluminando o caminho O restante iam carregando alguns canivetes Outros com algumas mochilas Carregando outros tipos de utensílios Sempre quando saíamos nessas aventuras Nunca tínhamos visto algo que nos assustasse Só que quem procura, uma hora acaba encontrando Como aconteceu dessa vez Estávamos andando bem quietos Para evitar chamar atenção Chegamos na lagoa que queríamos E nadamos bastante Mesmo estando no escuro Ainda fomos no pomar da fazenda E colhemos algumas frutas Depois de ficar bastante tempo lá Começamos a tomar o caminho de volta Na volta, já estávamos andando Mais descontraídos Conversando quem tinha mais fôlego Enquanto nadávamos naquela lagoa Coisas desse tipo De repente, um dos meus vizinhos Que estava mais na frente Para e diz Gente, o que é aquilo ali? No mesmo momento, todos se juntaram E ficaram em estado de alerta Ele havia iluminado uma poça de sangue E todos nós ficamos apavorados com aquilo À medida que íamos andando E iluminando mais com a lanterna Mais marcas de sangue iam aparecendo Começamos a andar muito rápido De repente, vimos uma coisa Que nos deixou com mais medo ainda Era uma siriema E ela estava morta Podíamos notar Que estava faltando alguma parte do seu corpo Como se alguma coisa Tivesse dado uma mordida O pânico tomou conta da gente rapidamente E saímos correndo dali Corremos tão desesperadamente Que nos perdemos uns dos outros Quando cheguei na estrada Havia me perdido dos meus irmãos Só estava eu, o Ailton E um dos nossos vizinhos Eu não podia chegar em casa Sem os meus irmãos Um filme passava pela minha cabeça E eu só queria sair daquele pesadelo Eu, o Ailton E o nosso vizinho Resolvemos esperar ali Para ver se eles tinham ficado para trás E apareceriam ali Esperamos cerca de uns 5 minutos E nada deles chegarem Eu não sabia o que fazer E se eu fosse embora E eles não estivessem lá Como eu ia voltar para casa sem eles Falei com o Ailton E o meu vizinho Para a gente voltar E tentar encontrá-los Eles pondiam em estar escondidos Em alguma moita O Ailton e meu vizinho Não queriam ir Eles estavam morrendo de medo Eu falei que tínhamos que voltar O Ailton disse Que se eu fosse voltar Ele voltaria comigo então O meu vizinho Todo apavorado Disse Cara, foi mal Mas eu não vou E começou a correr Inesparado naquela escuridão Rumo ao nosso vilarejo A nossa sorte É que o Ailton Estava com a lanterra E começamos a voltar A medida que íamos andando Ficava uma coisa tenebrosa Só eu e o Ailton Ali naquele ambiente Onde tínhamos acabado de ver Um animal morto Estraçalhado Rapidamente Chegamos ao local Onde estava aquela Serinhema morta E para nossa surpresa Ela não estava mais ali Alguém tinha levado Estava somente a marca de sangue No chão Onde ela estava Começamos a ficar ainda mais Super assustados Nesse momento O Ailton não aguentou mais E falou Cara, vamos embora Se eles não estiverem lá A gente chama nossos pais Nessa hora Eu concordei Mesmo porque Já tínhamos chegado No local Onde tínhamos nos dispersado E não havia mais onde procurar Rapidamente Nos viramos E começamos a voltar Mas no momento Que nos viramos E começamos a andar Escutamos um barulho No meio do mato A uns 5 metros Da gente Sem eu falar nada O Ailton Apontou a lanterra Não podíamos acreditar Era uma besta enorme De pé E estava Com aquela siriema Na mão Naquele momento Eu não sabia Se ficava mais assustado Ou se dava Graças a Deus Por não ser Um de meus irmãos Que aquele animal Estava segurando A besta Olhou pra nós E deu um forte grumido O Ailton Desesperado Tacou a lanterna Em cima dela E começou a correr Eu comecei a correr atrás Rapidamente Entramos na estrada E começamos a correr Fortemente Em direção ao vilareio Graças a Deus Aparentemente Aquela criatura Não estava nos seguindo Depois de correr muito Chegamos na praça Onde costumávamos Nos reunir Meus irmãos Estavam lá Junto com os outros Inclusive Com o vizinho Que nos deixou E saiu correndo Mas pelo menos Meu vizinho Havia contado Para meus irmãos Que estávamos bem E que estávamos Nos procurando Eles presumiram Que logo iríamos Desistir de procurá-los E voltar pra casa Contamos a eles O que tínhamos visto Eles sempre duvidaram De nós Pois virava e mexia Fazíamos algum tipo De brincadeira Mas nosso desespero Estava tão estampado Na cara Que rapidamente Acreditaram em nós Depois de um tempo Fomos pra casa Eu sempre conto Essa história Pra outras pessoas Desde que ela aconteceu Alguns acreditam Outros não Mas eu tenho certeza Naquela noite Eu vi um robisomem Boa noite A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Pedro, o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007, naquela época eu tinha 32 anos de idade, meu tio, irmão mais velho da minha mãe, havia uma fazenda a uns 40 quilômetros da cidade onde morávamos, por questão de privacidade e segurança prefiro não dizer o nome da cidade, visto que quando essa história se espalhou na época, muitos curiosos invadiram as terras do meu tio tentando encontrar a tal criatura, naquela época meu tio morava na fazenda, ainda mora até hoje, ele gostava muito de caçar a noite, desde que eu ainda era um adolescente, 15 e 16 anos, ele já me levava para caçar junto com ele quando eu ia para a fazenda dele passar os finais de semana, por causa disso tomei gosto e até depois de adulto, sempre que dava eu ia para a fazenda caçar com ele, geralmente sempre íamos caçar, eu, ele e um funcionário dele que também morava na fazenda, em uma pequena casa de caseiro que tinha bem próximo a casa principal, houve uma sexta-feira em que saí do trabalho às 18 horas, foi só o tempo de chegar em casa, tomar um banho e arrumar minhas coisas para ir para a fazenda, queria chegar lá a tempo de ir caçar com meu tio e o funcionário dele, meu tio se chama Eli e o funcionário dele se chama Salvador, naquela noite fui chegando na fazenda e já estranhei, o opala que meu tio tinha não estava embaixo do pé de manga, como ele sempre deixava, fui chegando e tentando imaginar aonde ele estaria, o Salvador estava na casinha dele e assim que escutou o barulho do meu carro chegando, já veio até mim para me cumprimentar e conversar um pouco comigo, logo de início já fui perguntando se meu tio havia saído, já que o carro dele não estava ali, ele respondeu que sim, que meu tio havia ido para a cidade resolver alguns problemas, naquele mesmo momento já fiquei preocupado, pois meu tio não havia avisado a mim e nem minha mãe que iria até a cidade e mais estranho ainda, ele não ter voltado até aquele horário, entrei em meu carro novamente e fui até o morro que ficava cerca de 1km dali, para pegar sinal de celular e que eu pudesse ligar para meu tio, e assim pudesse ligar para meu tio, na primeira tentativa já consegui falar com ele, e ele disse que estava mesmo na cidade e que o plano dele era ter voltado ainda naquele dia, mas houve um imprevisto e teria que ter que acabar de resolver só no outro dia, no sábado, disse ainda que na correria esqueceu de me avisar, mas disse para mim ficar à vontade na fazenda até a sua volta, sem ter muito o que fazer, eu desliguei e voltei para a fazenda, estava chateado, pois o principal motivo de eu ter ido para lá naquela noite era sair para caçar, cheguei lá novamente e contei para o salvador o que meu tio havia me falado, comentei com o salvador sobre a caça, ele disse que não estava planejando caçar naquela noite, já que meu tio não havia voltado, mas que se eu quisesse para não perder a viagem ele iria caçar comigo, na mesma hora animei e disse então para a gente ir, combinamos de sair para a caça às 11 horas, para dar tempo de arrumar minhas coisas na casa e comer alguma coisa, depois de enrolar um pouco, às 11h20 eu estava pronto e já estava na porta da casa do salvador para irmos entrar no mato, naquele tempo a nossa estratégia de caça era andar cerca de 1km na estrada e depois sim entrar no mato a procura de galinhas do mato e tatu, pegamos as lanternas e as espingadas e fomos andando estrada fora, assim que chegamos no local indicado entramos para dentro do mato, andamos bastante mato adentro, como sempre fazíamos já devíamos estar cerca de 5km de distância da fazenda, o estranho é que naquela mata naquela noite estava um total silêncio, parecia não ter nenhum animal andando por ali, essa hora já devia ser por volta de 1h da manhã, já estávamos quase desanimando, pois sem meu tio ali não tinha a mesma graça a caçada, ele era o mais experiente e sempre sabia o rum certo que tínhamos que tomar para encontrar alguma coisa, do nada minha lanterna iluminou uma coisa que me fez arrepiar a espinha, o salvador e eu na hora paralisamos, minha lanterna iluminou uma criatura negra horrorosa, o que dava mais medo é que aquilo era um animal e estava de pé, aquele animal olhava para a gente com uma forte expressão de ódio, naquele momento o salvador estava atrás de mim, cerca de uns 4 metros, eu não conseguia fazer nada, eu estava totalmente imóvel na esperança daquela criatura se assustar e correr da gente, mas isso não aconteceu, em uma velocidade incrível aquela criatura correu em minha direção e rapidamente me derrubou no chão, o salvador rapidamente engatilhou sua espingada e deu um tiro, aquela criatura deu um forte grito de dor, o salvador em vez de dar mais um tiro na criatura se assustou e falou para a gente correr e no mesmo instante ele começou a correr loucamente para trás, eu estava em total desespero, imaginei que não iria conseguir correr daquela criatura, rapidamente me levantei e subi em uma árvore que estava perto, em poucos segundos aquela criatura parece ter parado de sentir a dor do tiro e veio em minha direção tentar me pegar, eu estava tremendo de medo, achei que aquela criatura fosse conseguir subir naquela árvore e fosse me pegar ali, graças a Deus a criatura não conseguiu, porém começou a chacoalhar aquela árvore, a árvore se mexia tanto com a força daquele animal que eu achei que aquela criatura iria conseguir arrancar aquela árvore do chão, ela ficou ali cerca de uns 2 minutos tentando me derrubar daquela árvore, mas graças a Deus, não conseguiu, algum tempo depois aquela besta começou a correr pelos matos em direção onde meu tio havia corrido, fiquei imaginando se ela conseguiria alcançá-la, eu jamais iria ter coragem de descer daquela árvore naquela noite, tive que passar o resto da noite ali acordado, cada segundo que passava parecia ser uma eternidade e sempre ficava olhando pros matos para ver se aquela criatura iria voltar, graças a Deus não voltou, depois de muito tempo e eu ter passado uma verdadeira tortura, ter que ficar cerca de 6 horas ali em cima daquela árvore, o dia amanheceu, eu estava morrendo de medo de descer dali, o que me vinha na cabeça é que assim que eu descesse da árvore aquela criatura iria aparecer do nada e iria me atacar, porém eu só tinha 2 escolhas, ou eu ficava ali a vida toda ou descia e corria para a fazenda, depois de pensar muito resolvi descer e correr desesperadamente para a fazenda, quando cheguei o salvador deu pulso de alegria por eu estar vivo, disse ainda que ligou para meu tio contando o que tinha acontecido e que ele estava a caminho, ele me perguntou o que tinha acontecido depois que ele saiu correndo e eu contei, ele disse que correu o mais forte que pôde para casa e que aquela criatura não conseguiu encontrá-lo, pouco tempo depois meu tio chegou na fazenda e ficou feliz por me encontrar ali vivo, ele ficou totalmente perplexo com o que contamos a ele, naquele tempo muitas pessoas que ficaram sabendo dessa história ali naquela região recriminaram o salvador por ter saido correndo e me deixar só com aquela criatura, mas eu sinceramente não o recrimino, não posso garantir que não teria feito a mesma coisa estando no lugar dele ali um pouco mais atrás de mim, aquela criatura era realmente uma peça do inferno, a história que aconteceu com nós espalhou pela região feito rastilho de pólvora e muitos tentaram encontrar aquela criatura, mas pelo que sei ninguém conseguiu encontrá-la novamente, depois daquela noite eu jamais voltei a caçar novamente, nem meu tio nem o salvador, mas fico imaginando até hoje, o que será que era aquilo, de onde aquela criatura saiu e por que só apareceu naquela noite, boa noite E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto